Item de número 2. Processo 48.500.005279.2017-60. Trata-se de atualização dos valores de custo do déficit de energia elétrica, da tarifa de serviços ancilares, TSA, das tarifas de otimização, TEL e TEL Itaipu, e dos limites máximo e mínimo do preço de liquidação de diferenças, PLD, para o ano de 2018. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. O artigo 22 do decreto 2655 sujeita a energia transacionada pelas usinas participantes no mecanismo de realocação de energia, o MRE, a aplicação de encargo com base em tarifa de otimização, destinada à cobertura dos custos incrementais de operação e manutenção das usinas hidrelétricas e ao pagamento da compensação financeira pelos usos dos recursos hídricos. A nota técnica 2, de 2001, da SRG, foi utilizada pela diretoria para emitir, definir a fórmula de cálculo da TEL, que é a tarifa de otimização, por meio da resolução número 172, que passou a ter o valor de R$ 4,00 por negócio hora. A nota técnica 78, de 2003, apresentou a metodologia para definição do valor inicial da TSA e sugeriu que os critérios de reajuste. A diretoria Daniel recepcionou a metodologia constante nesse documento e homologou a TSA daquele ano por meio da resolução 685. A resolução 682, de 2003, estabeleceu os procedimentos para atualização da curva do custo e déficit de energia elétrica e do limite máximo do preço de mercado de curto prazo, que é o PMAX, de que trata a resolução GCE 109, acho que é a CGE, que é a Câmara de Gestão da... Por meio da resolução 685, a TSA foi fixada em 2,96 mV hora e a Lei nº 10.848, estabeleceu no seu artigo 1º, parágrafo 4º, que o custo de déficit de energia elétrica deve ser considerado na Operação do Sistema Interligado Nacional. Por meio do ofício número 250, a diretoria Daniel formulou consulta ao Ministério de Minas e Energia acerca da conveniência e oportunidade da substituição do GPM pelo IPCA como índice de reajustes tarifários anuais da tarifa. Atualizar de referência, que é a TAR, por similaridade à aplicação do IPCA como índice de reajustes dos preços nos leilões públicos de energia. Mediante o ofício 1.272, o MME manifestou-se pela adoção do IPCA. Desde então, o ANEL passou a adotá-lo para a atualização da TEL e da TSA. A resolução normativa 392 regulamentou a alteração da sistemática de cálculo do preço mínimo de mercado de curto prazo e estabeleceu critérios para o coque da tarifa de energia e otimização da Itaipu, que é a TEL Itaipu. E a resolução normativa 633 alterou o artigo 3 da resolução 8.682 para definir o que trata as definições do PLD máximo e mínimo. Bem, em 5 de dezembro de 2017, foi aprovado pela diretoria, na resolução normativa 795, os critérios e procedimentos para a atualização do valor, do patamar, da função de custo e déficit de energia entre os dispositivos constantes na resolução, definiu-se no seu artigo 2º que a CCS seria responsável pela atualização do referido indicador. A superintendência de gestão tarifária SGT emitiu, em 15 de dezembro, a nota técnica de número 378, onde apresentou a legislação e cálculos técnicos aplicados a cada caso. Apresentando ao fim a minuta da resolução homologatória, é o relatório, o procurador já se manifestou. Então, em relação ao custo do déficit, devido à publicação da resolução 795, que definiu a CCS ser responsável pela sua atualização, então, esse critério não será tratado aqui no voto, embora a instrução do processo inicial assim o previsse. Em relação à tarifa de otimização, a TEC é calculada visando cobrir os custos incrementais de OIM das usinas hidrelétricas e o pagamento da compensação financeira referente à energia transacionada no MRE. Dessa forma, é composta por parcelas relacionadas a esses dois itens. O custo de OIM são atualizados pelo IPCA e os relativos à cobertura da compensação financeira referente à energia transacionada é majorado em função do reajuste da TAR. Mais recentemente, a mais recente atualização da TEL foi promovida pela resolução nº 2.190-2016, que estabeleceu o seu valor em R$ 11,58 por MWh, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2017. Assim, conforme a tabela 1, a TEL proposta para 2018 seria de 11,8751 por MWh. É, não sei por que esse ano a gente está botando tanta casa nesse mouse. Não é? Então, a tarifa de energia de otimização, aqui o cálculo, a memória de cálculo leva em conta um OIM, que estava em 6,52, o IPCA acumulado entre outubro e setembro, que incide sobre a SOIM, e o valor da TAR, que é publicado aqui, a soma dos dois dá o 11,8751. A tarifa de energia de otimização da usina hidroelétrica Itaipu, ela é calculada com base na resolução normativa 392, e, resumidamente, a tarifa é estabelecida pelo custo variável, calculado com base em informações prestadas pela Eletrobras, e convertido pela média geométrica do dólar dos últimos 12 meses. Cabe salientar que, sobre a energia cedida pelo Paraguai, incidirão os custos referentes à sessão de energia. Essa parcela foi calculada pela EGT, com base em informações prestadas pela Eletrobras, teve uma variação de 41,99%. Assim, considerando o rate apurado nos valores do anexo C, do tratado de Itaipu e demais atualizações legais, os dados técnicos informados, o custo variável da usina de Itaipu, conforme a tabela 2, é de 9,98 dólares. Aí, calma, é 9.973,6%. Então, na memória de cálculo, a gente considera que, no caso, tem os royalties, a sessão e os custos de administração. De acordo com os dados obtidos no site do Banco Central do Brasil, a média geométrica da taxa de câmbio do dólar americano, os valores diários de venda da Petax, entre 1º de dezembro de 16 e 30 de novembro de 2017, foi de 3,19756 reais por dólar. Assim, a tela de Itaipu, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2018, será igual ao produto entre o custo variável incorrido pelo OHA Itaipu, a produção da energia entregue ao Brasil, e essa média geométrica. Então, o valor em reais por megawatt-hora ficou em 31,92 reais por megawatt-hora. Então, em relação à tarifa dos serviços ancilares, a TSA para o CIS 2018 foi calculada aplicando o percentual de 2,54 sobre o valor homologado por meio da resolução homologatória 2.190. Esse percentual corresponde à variação do índice IPCA acumulado no período de outubro de 16 a setembro de 2017. Esse procedimento foi estabelecido na nota técnica 78, lá de 2003, que a gente mencionou no relatório. Dessa forma, o valor da TSA, com vigência de 1º de janeiro a 31 de dezembro, deverá ser de 6,88 reais por megawatt-hora. O preço mínimo do mercado de curto prazo, pelo ID mínimo, será calculado pela NEL no mês de dezembro de cada ano, com base no maior valor entre o calculado com base na RAG das usinas hidrelétricas e sistemas de coto, os termos da Lei nº 12.773, excluídos os valores relacionados à remuneração e reintegração de investimentos adicionados às estimativas de compensação financeira pelos recursos hídricos, e às estimativas de custos de geração de energia de Itaipu para o ano seguinte, fornecidas pelo Itaipu Binacional para fins de reajuste ou revisões tarifárias, ou seja, até o Itaipu. Conforme o cálculo estabelecido na Resolução 392, restam apenas os custos operacionais de cada usina, denominados o GAG-OIM, além dos demais itens não gerenciáveis, o sistema de distribuição, transmissão e cartoriais. Esse cálculo obtido para as usinas prorrogadas, temporárias, é aquelas licitadas no leilão 2 de 2014, que é o GAG-3 Irmãos. Considerando que sua GAG-OIM não inclui investimentos, melhorias, anuidades e bonificações. No entanto, para as usinas conciliadas por meio do leilão 12 de 2015, propõe-se a aplicação do deságio ofertado pelo vencedor no certame sobre a receita teto, associada apenas aos custos operacionais, excluindo-se dessa forma a receita associada às melhorias, aos bens não reversíveis e ao retorno sobre a bonificação de outorga. Todos relacionados à remuneração e reintegração dos investimentos já incluídos na RAG total do leilão. Ressalto-se que o valor obtido pela GAG-OIM foi atualizado pelo IPCA. De acordo com as informações, o valor da RAG, somado às expectativas de ser full, sem considerar os valores da RBO, remuneração e reintegração de investimentos, é de R$ 38,85 por negócio hora durante o segundo semestre de 2017 e de R$ 40,16 para o primeiro semestre de 2018, conforme a tabela 4. Aqui a tabela 4 apresenta essas contas todas. Com o valor da tarifa associada à RAG vigente, R$ 40,16, é superior até o de Itaipu. Então, o PLD mínimo vai ser dado pela RAG e é em R$ 40,16 por negócio hora. Já o PLD máximo, o valor máximo será calculado no mês de dezembro de cada ano, com base no custo variável unitário mais elevado de uma usina termoelétrica, uma operação comercial a gás natural, contratada por meio do contrato de CCAR, definido no programa mensal e operação de dezembro. A carta da CCAR informou que o empreendimento que atende aos preceitos é a UTE Mário Lago, que é a antiga Macrê Mecham, que comercializou a energia no terceiro leilão de energia nova e cujo CVU é de R$ 505,18 por negócio hora. Então, esse vai ser o PLD máximo. Então, diante do exposto que consta o processo 48.500, voto 0.052.79 de 2017, dígito 60, voto pela emissão de resolução homologatória conforme o Tenexa para fixar os valores da tarifa de energia e otimização TEL, a TEL Itaipu e a tarifa de serviços ancilares e os limites máximos e mínimos do preço de PLD, conforme dito no voto. Eu voto. Em discussão? Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por fixar os valores das tarifas de energia de otimização TEL e a TEL Itaipu, a tarifa de serviços ancilares TSA e dos limites máximos e mínimos do preço de liquidação e diferença, o PLD, para o ano de 2018. Próximo.